Primeiro, VIVO MARQUES! Mas confesso que o time hoje não foi tão brilhante como das outras vezes, mas não jogou mal, vale salientar, o Botafogo alternou bons e maus momentos, no primeiro tempo tivemos um jogo muito trucado, o árbitro da partida prejudicou demais, não prejudicou apenas o Botafogo não, prejudicou os dois times, o tal do Bruno Pereira Vasconcelos, apitou tudo que era faltinha, as vezes nem falta era, ele estava de um lado e do outro, amarrou o jogo, e o jogo do primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim, e o gol do time adversário do Pozo Alegre saiu exatamente depois do Botafogo ter perdido duas grandes chances, foi a primeira vez que o time do Pozo Alegre chegou lá, a zaga cochilou feio ali, e veio um cruzamento para que o atacante não teve dificuldade de bater, a bola foi defensável, mas não chegou a ser uma falha do goleiro, talvez, a gente vive no si, no si o Mota vinha muito bem, infelizmente teve esse problema hoje, aqui no aquecimento, e não pôde jogar, alguns vão dizer que se fosse o Mota, aquela bola não tinha entrado, se for baseado no que o Mota fez nesses primeiros jogos, eu diria que, realmente, o Mota tinha grandes chances de defender aquela bola, mas não chegou a ser uma falha, porque o atacante estava frente a frente, né, tranquilo, né, recebeu o cruzamento, e colocou coisa, e ele botou a mão ali um pouquinho devagar, mas eu não digo que foi uma falha do goleiro, né, eu digo que seria uma bola defensável, mas falha, falha, falha mesmo, não, não acho não, porque o chute foi a queima-roupa, né, fez um a zero, e o Botafogo, é, sentiu esse gol, sentiu esse gol, e exagerou no número de passes errados, passes, tanto no ataque, como também no meio-campo, né, o Botafogo perdeu aqui, um jogador chamado Djalma, se não me engano foi esse o nome dele, é, Djalma no meio-campo, cara, esse cara ganhou tudo no meio-campo ali, volante muito bom, né, e anulou completamente o meu campo do Botafogo no primeiro tempo, mas veio o segundo tempo, né, e o time do Pozo Alegre começou até melhor, perdemos ali umas chances claras de gol, mas aí aconteceu uma falta, e o nosso netinho, que já tinha me chamado a atenção pelos passes maravilhosos que tem dado, inclusive com viradas de jogo, né, bate muito bem na bola, né, no primeiro tempo quase que ele marca um gol, ele bateu uma falta de longa distância, ela pegou no chão, e por muito pouco, o goleiro Rafael Pascual, é, não foi buscar lá dentro da rede. E, no segundo tempo, ele bateu uma falta com maestria, divinamente, pegou na bola muito bem e fez um golaço aqui, um belo gol, empatando a partida. Aí o jogo mudou. Até então o Botafogo não chegava com facilidade na área do, mas aí o jogo ficou totalmente aberto, sabe. E eu dizia, por volta aí dos, acho que dos vinte e cinco, por aí, trinta, que o jogo estava muito aberto e era pra quem tinha coração, porque ia ser lá e cá. E não deu outra. Tanto o Botafogo pressionava muito, como também o Pozo Alegre conseguia contra-ataques rápidos, sobretudo ali na direita do seu ataque e na esquerda da defesa do Botafogo. Chegou a entrar três vezes ali com muito, mas com muito perigo, né. Tivemos até, inclusive, uma bola no travessão. E algumas bolas que o atacante do time adversário perdeu ali, cara a cara, e que poderia ter modificado o jogo. Mas, ficou naquilo. O Botafogo aqui também criou chances, né. E numa, o Renan, logo no pé de quem? De Renatinho, de dentro, muito próximo da pequena área, né. Ele olhou cara a cara com o goleiro e bateu muito mal. Bateu muito mal e perdeu um gol que não se perde. E que se faz falta. E fez. E fez falta, né. Agora, um a um, analisando direitinho, foi de bom tamanho. Foi de bom tamanho porque o jogo foi muito igual, né. A gente sabe que nessa série C não tem jogo fácil, né. E o Pozo Alegre é um time de muito investimento, né. E a gente viu aqui em campo dois times que ainda estão em formação, vale salientar. Porque o Pozo Alegre contratou 18 jogadores novos. Não, é brincadeira. Mais que um time. O Botafogo também não ficou tão abaixo. Contratou aí, eu acho que foi uns 14, por aí. Não me engano, o número exato eu não me lembro agora. Mas deve ter sido aí na faixa dos 14 jogadores novos também. Então, são times que estão ainda se organizando dentro de campo. Gostei muito do Pozo Alegre. Já sabia que tinha uma defesa muito forte, né. E que tinha problemas no ataque. O ataque não conseguia concluir bem em gol, né. E hoje, com a mudança que ele fez, entrando aí o Paulo Henrique, não vi os jogos anteriores dele, mas quero crer que houve um acréscimo, né. Esse ataque hoje não foi mal. Perdeu alguns gols, é bem verdade, mas criou muita chance. Me parecia também um bom ataque. Então, um a um, torcedor às vezes fica chateado, que veio até em bom número. Não digo no número que deveria vir. Eu esperava aqui em torno dos sete mil, oito mil torcedores, tranquilamente, pela campanha que o Botafogo tá fazendo e porque merece realmente a presença do torcedor pra dar apoio. Mas o que eu vi aqui hoje, pelo olhômetro aqui, coisa pra quatro, cinco mil torcedores. Depois quero dar uma olhada dessa renda, mas pra mim aí quatro, cinco mil torcedores dessa faixa aí. né. Não deve ter dado muito mais do que isso, não. Então, foi pouco. Foi pouco em relação com o time que vem jogando, né. Você viu que em alguns momentos aqui, o Botafogo foi superior, né. Empurrou o time do Pozo Alegre pra trás, tanto é que começou um caicai ali, né. Quando começa um caicai é porque o time tá muito satisfeito com o empate, né. E a gente viu depois nas entrevistas dos jogadores do Pozo Alegre, a Elisa, eles dizendo que claramente que foi um bom resultado e tal. E um ou outro, isso não é que lamenta, porque ele começou na frente, podia ter segurado o placar e tal, mas foi um bom resultado. A gente teve um até que dizer assim, a gente segurou eles e também, é, somou pontos. pontos. Quer dizer, resultado maravilhoso. Sempre somar pontos fora de casa, é muito bom, né. Então, claro que hoje o Pozo Alegre comemora muito mais esse fato do que o Botafogo. Mas, o Botafogo também não tem o que se queixar, porque foi lá fora e deu no remo, né. E deu no remo. claro que falta ainda ajustar algumas coisas, né. Não é normal o time quatro jogo levar cinco gols. Não é normal. Graças a Deus o ataque está funcionando bem, né. E já marcou sete gols. Mas, o próprio treinador, né, não sei se foi na pergunta do Sarinho ou do outro colega, deixou isso muito claro, né, que é preciso, né, uma marcação melhor no Botafogo. Ele até disse assim, eu fui zagueiro, fui volante, né. É, o Felipe disse. E a gente sabe que quando o time não leva gol, é muito mais fácil, fica muito mais fácil chegar a uma vitória, né. Então, o Botafogo tem levado gol todo jogo. E pode chegar a algumas partidas em que ele leve o gol e não tire mais, né. Então, é preciso melhorar defensivamente, né. E deu azar de tantos rolantes com problemas aí, né. Justamente o jogador que fica ali, é, na frente da zaga, protegendo o azar, né. A gente já vai ter problema de novo, porque o Netinho, um dos melhores jogadores do time, não joga no próximo jogo, né. Então, ainda bem que o Coésia Dias voltou hoje, né, e apesar de ter treinado bem menos, né, do que os outros jogadores que vinham se recuperando de uma contusão, conseguiu aguentar bem aí, é, esse jogo, até pelo menos uma parte do segundo tempo. Temos também pro próximo jogo um problema, que é o Pedro Carreiretes, que também levou o terceiro cartão, está fora, e aí o Wesley Matts é o grande, é, nome pra substituir, já foi dito inclusive pelo próprio treinador. Então, pra semana teremos aí o Figueirense, osso duro, né, jogo duríssimo, né, de um time, de um poder de investimento muito alto, né, de um estado rico, como é Santa Catarina, né, e que está mais ou menos numa colocação ali no número de pontos parecido com o do Botafogo. Então, é, é o famoso jogo de seis pontos, porque é uma disputa direta, né. Mas, a gente sabe que, é, nessa competição não tem jogo fácil nenhum, nem dentro nem fora, né. E o Botafogo tem amplas condições de, de voltar de Santa Catarina, ponto ano. É fácil? Não, não é fácil nem dentro de casa, quanto mais fora. O Figueirense é favorito? Eu diria que um pouco, eu diria que um pouco, né, mas nem tanto assim. E, temos a semana toda, né, pra corrigir exatamente esses problemas defensivos, né, porque num ataque a gente está, podemos dizer, bem, apesar do que o Bruno Paraíba, que foi contratado, né, artilheiro e tal, não diz pra que ver em termos de, de ser artilheiro, né. Tem até jogado, não tem jogado tão mal, briga muito lá na frente, às vezes consegue ganhar algumas bolas na raça e tal, mas não é aquele jogador que a gente costuma dizer no futebol, está no lugar certo na hora certa, né. Aquele goleador, aquele matador, não é. Nisso, acho o Thiago melhor do que ele. Apesar do Thiago ter feito um início de temporada muito ruim aqui no Botafogo não ter sido aquele Thiago que todos esperavam, mas em recebendo bola na grande área ou na pequena área, o Thiago manda ver. É melhor em finalização do que o Bruno. E já merece aí um espaço maior, ele que tem entrado sempre no segundo tempo. É, eu acho que merecia uma, uma chance de, de começar um jogo desse aí como titular, né. Eu acho que é um jogador que tá pedindo passagem. O Jailson que foi tão brilhante no jogo passado contra o América, hoje foi uma figura apagada, né. O Marco Antônio também não fez uma boa partida, né. O Matheus Anderson veio de contusão, não podia exigir muito, fez, jogou razoavelmente bem. O Wesley Dias, enquanto estava em campo, conseguiu segurar bem ali aquele meu campo do Pozo Alegre, que também não, 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 é, ofereceu muito perigo no primeiro tempo, né. A zaga bem, o Ricardo Luiz razoavelmente bem, né. O Wallace entrou depois, já, com o terceiro goleiro, né, porque o Gustavo também se contundiu, num lance em que foi uma burrice do atacante, sozinho, cara a cara com ele, o dedo da cobertura, tentou passar, tipo que atropelando o goleiro, e aí, houve o choque, e o nosso Gustavo Silva levou a pior. Levou a pior e saiu depois, né, conseguiu ainda ficar em campo, mas depois não resistiu mais, e teve que ser substituído pelo terceiro goleiro, que foi o Wallace, que foi bem, que foi bem, entrou na fogueira, mas deu conta do recado, não comprometeu. O juiz, que foi tão vaiado aí, xingado e tal, não teve influência no resultado da partida. Ele apenas apitou mal, errou pros dois lados, e acabou no final errando mais pro Botafogo, porque era o time que pressionava mais. Então ele dava muita falta, né, permitiu também uma serinha bem considerável do time do Pozo Alegre, né. Então, de certa forma, acabou perjudicando as duas equipes. Como o Botafogo foi o time que mais atacou no segundo tempo, digamos assim, então acabou sendo o mais prejudicado. Mas não podemos dizer que o juiz teve interesse de prejudicar, que o Botafogo não venceu porque o juiz não deixou essas coisas de torcedor, não. Isso não houve, né. Chegaram a reclamar um pênalti ali, mas absolutamente não houve, e a nossa reportagem foi muito feliz quando o Sarinho disse, não houve nada. Porque aqui, de longe, dava a impressão de que o jogador do Botafogo realmente tinha sido derrubado, mas não foi. Então, um a um, né, pra mim, um resultado justo. Pra mim, um pontinho a mais de bom tamanho, né. Os dois pontos que se perde aqui, pode se ganhar fora. Aliás, o Botafogo já fez isso, né. Porque foi lá, no Pará, e conseguiu os três pontos, né, que nem o mais otimista torcedor do Botafogo podia esperar que o Botafogo fosse lá dentro, teste do reino, como deu, né. Então, da mesma forma que aquele super otimista pensava que o Botafogo ia ganhar a face aqui do Pozo Alegre, e isso não aconteceu. Mas, o Botafogo tem, o campeonato tá apenas começando, tem muita chance de buscar lá fora os pontos perdidos hoje, como fez contra o Remo, né. Então, em curtas palavras, foram essas, foi essa a minha impressão a respeito do jogo. Um bom jogo, muito disputado no segundo tempo, então, quando o meu campo e das duas equipes ficaram totalmente abertos, aí o jogo foi onde Deus nos acuda, né. Ficou aquela... O time que era atacado saia em rapidez e sempre chegava na hora do adversário. Então, teve ataque dos dois lados o tempo todo. E um a um saiu de bom tamanho, como podia ter sido dois a dois, três a três, também não seria um mau resultado, né. Então, eu vou ficando por aqui, né. esperando que o Botafogo consiga corrigir esses probleminhas defensivos, né. Do meu campo pra frente, o time tá muito bem. E que ele consiga, lá contra o Figueirense, aquela marcação show que foi contra o Operário e com o Remo, que hoje não surtiu muito efeito, só no começo do jogo. né. Porque aquele tipo de marcação provoca o erro do adversário e aí o time pode sair na frente. Saindo na frente fica bem mais fácil do que saindo atrás do placar e tendo que virar o jogo, né. aí é bem mais difícil. Eu vou passando a bola para o nosso César... ... ... ... ... ... ...